Hoje eu quero um dia e bailando eu quero paz Sentir o perfume de prenda, o que eu nem me lembro mais No cantar do galo, lá no ensuque do trabalhar Pegar o meu cavalo e sair a camperear Mas todo fim de tarde a peonata se anima Será pra tomar mate, mas de novo fandango e pinga Vagalume piscando, acordeona roncando Com Matheus Teixeira o banerando, apegando Ir trabalhar amanhã nem a pau Hoje é bailando e trenca o bagual Vagalume piscando, acordeona roncando Com Matheus Teixeira o banerando, apegando Ir trabalhar amanhã nem a pau Hoje é bailando e trenca o bagual Agora tá no pruno o grupo Pachola Hoje eu quero um dia e bailando eu quero paz Sentir o perfume de prenda, o que eu nem me lembro mais No cantar do galo, lá no ensuque do trabalhar Pegar o meu cavalo e sair a camperear Mas todo fim de tarde a peonata se anima Será pra tomar mate, mas de novo fandango e pinga Vagalume piscando, acordeona roncando Com Matheus Teixeira o banerando, apegando Ir trabalhar amanhã nem a pau Hoje é bailando e trenca o bagual Vagalume piscando, acordeona roncando Com Matheus Teixeira o banerando, apegando Ir trabalhar amanhã nem a pau Hoje é bailando e trenca o bagual Vagalume piscando, acordeona roncando Com Matheus Teixeira o banerando, apegando Ir trabalhar amanhã nem a pau Hoje é bailando e trenca o bagual É Matheus Teixeira o banerando, apegando Olá, compadre! Vem!